Uma situação que nós mesmos construímos. Desde quando o campeonato começou, a gente perdeu pontos sempre no final das partidas, coisa que não pode acontecer. Mas enfim, já é passado, agora a gente tem que olhar pra frente e saber o que a gente tem que fazer, que são essas três vitórias, essas três partidas importantíssimas, as três partidas da vida do Botafogo esse ano. Temos que lutar pra vencer. Foi igual você falou, a gente não fez ainda no campeonato, mas a gente pode fazer. O Algoa Santa ganhou de 4 a 1 no Palmeiras, ninguém esperava isso daí. A gente pode fazer a mesma coisa, surpreender. Pra complicar, né, Alemão, dos três jogos, tirando o Capivariano, que será aqui em Ribeirão Preto, dois serão fora de casa, jogos complicados aí, contra o 15 e a Ferroviária, né? Com certeza. Jogos muito complicados. Só que é o seguinte, é o jogo da nossa vida, não tem outra coisa a não ser o resultado positivo. Encarar como decisão, encarar como os jogos das nossas vidas, porque ninguém quer cair. Vai ficar ruim pra todo mundo. Então, nós que já estamos acostumados a jogar o Campeonato Paulista, a jogar sempre a elite do nosso futebol, temos que botar a cara, puxar a responsabilidade e ser homem. Tentar vencer esses três jogos, tirar o Botafogo dessa situação, senão eu volto a repetir, vai ficar ruim pra todo mundo. Alemão, desde quando você chegou no Botafogo, três gols de pênaltis foram marcados, apenas um gol de bola rolando. Você que joga no ataque ali, o que está faltando pra essa bola chegar mais fácil, pro Botafogo conseguir fazer os gols? Olha, é complicado responder essa pergunta, porque eu conheço meus companheiros, mas eu sei que vontade, entrega, garra, não está faltando pra nossa equipe. Justamente está faltando esses detalhes aí do futebol, que é mais movimentação, que é mais, um pouquinho mais de qualidade na hora do passe, pro atacante poder finalizar, um pouquinho mais de frieza na hora de finalizar, essas coisas assim, entendeu? É um momento complicado, os gols não estão saindo, os últimos dois gols que a gente fez foi de pênalti, então a gente tem que pensar nisso também, tem que pensar nisso também, sei lá, às vezes, não é só um problema do treinador, acho que nós mesmo, desde o campo, a gente tem que, às vezes, puxar mais a responsabilidade e fugir um pouquinho do esquema tático, não sei, ir pra frente, sair de trás, tirar o time de trás, nesse último jogo, a gente viu como a gente, quando a gente fez o gol, todo mundo ficou pra trás e puxando o time do Aldax, que tem muita qualidade, que faz esse toque de bola sempre na, né, isso vem de três, quatro anos que eles vêm fazendo esse jogo, então o nosso time ficou muito pra trás, às vezes, dentro de campo, não é o treinador gritando ou o treinador querendo que a gente jogue de uma forma, nós, dentro de campo, a gente tem que puxar essa responsabilidade, se tiver que um jogar no ataque, o outro ir lá, e o atacante voltar na zaga e dar um carrinho, não tem essa, futebol é futebol, lá dentro de campo, quem resolve são os jogadores, então a gente tem que ter mais essa malandragem, de segurar a bola, de tirar o time de trás e fazer essa, às vezes fazer, fazer tempo também, todo mundo faz tempo contra a gente, a gente tem que fazer também, entendeu, então é um pouquinho mais de malandragem pra jogar. Alemão, esse jogo contra o 15, Piracicaba, vai ser quarta-feira, às cinco horas da tarde, né, você espera encontrar menos pressão por causa disso, tendo em vista que é um dia útil, tal, e o cara, eu imagino que esteja trabalhando, né, apesar da crise que vive o país, muita gente está trabalhando, né, você acha que é a torcida no 15, que é uma torcida que comparece, que empurra, que pressiona, por esse aspecto, é um fator favorável pro Botafogo, horário do jogo? Ah, olhando pra esse lado, é um fator favorável, sim, porque, cinco horas, acredito eu, que vai ter muita gente trabalhando, muita gente, as crianças no colégio, acredito que, olhando por esse lado aí, vai ter menos pessoas no estádio do que poderia ter se o jogo fosse, sei lá, sete e meia, ou nove horas da noite, mas, não muda nada, dentro de campo é a mesma coisa, dentro de campo a gente tem que fazer a nossa, o nosso jogo, em busca da vitória, o 15 é uma excelente equipe, comandada por outro treinador que eu já tive o prazer de trabalhar junto, que é o Narciso, uma excelente equipe, vai dar trabalho pra gente do mesmo jeito que as outras equipes deram, o que fica do lado de fora, com certeza, às vezes pesa um pouquinho, tanto jogar fora de casa, quando às vezes a gente joga aqui dentro de casa, mas, se for olhar pra esse lado que você falou, um detalhe positivo pra gente, mas, acho que não muda nada não. Alemão, quis de Brascava, um adversário aqui, está com 12 pontos, igualmente o Botafogo, como que está já a conversa com vocês, jogadores, sobre esse jogo, realmente sabendo aí que é o jogo que o Botafogo realmente necessita dos três pontos e tudo pode ser decidido nessa partida, o futuro do Botafogo? Pra falar a verdade, quando acabou o jogo contra o Aldax, todo mundo de cabeça quente, todo mundo chateado, cada um pegou suas coisas, foi embora pra casa, descansou, voltamos só agora pro treinamento, agora que a gente vai conversar, o Márcio já já mandou mensagem, mandou mensagem pra mim, acho que ele já mandou mensagem pra todos os outros jogadores, pra gente acreditar, é um treinador que está fazendo de tudo, está trabalhando, vocês estão aqui no dia a dia, vocês sabem muito bem o tanto que esse homem está trabalhando e o tanto que ele quer o bem pra esses jogadores e pro nosso time. A equipe do 15 também está ali, junto com a gente, vai ser um jogo muito importante, vamos ver agora nesses dois dias de treinamento, hoje, amanhã, nessa concentração, tudo o que for necessário pra gente chegar dentro de campo e desempenhar um bom futebol, tenho certeza que a nossa comissão técnica vai passar pra gente.